Kim Ji Hong é um jovem bombeiro corajoso que salta de um prédio alto em chamas para salvar uma menina. Depois de suportar todo o impacto do impacto, Kim se recupera rapidamente e vai verificar a garota que se reuniu com seus pais. Ele pergunta qual é o nome dela, mas ela não responde. Em vez disso, ela sai com a família sem sequer reconhecê-lo. Kim então sente algo estranho, uma mudança na atmosfera. Tudo parece igual, mas parece tão diferente, tão distante. Então ele ouve alguém chamar seu nome e se vira para ver um homem e uma mulher vestidos formalmente e sorrindo alegremente pelo canto do olho. Ele percebe um grupo de seus colegas bombeiros cercando um corpo. É o corpo dele. Enquanto ele olha incrédulo e começa a surtar, o homem e a mulher se aproximam dele e se apresentam como Heiwan e Diak-chun, dois dos três guardiões que o guiarão pelas sete provações da vida após a morte. Dizem que ele morreu no dia 28 de abril de 2017, bem na hora. Enquanto Kim implora que lhe permitam ver sua mãe pela última vez, ele é transportado à força através de um portal para o submundo fora dos portões dos sete julgamentos. Kim é apresentado ao terceiro guardião, Kang Rin. Kang Rin é um guardião muito respeitado, pois guiou com sucesso 47 almas através das sete provações nos últimos 1,000 anos. Assim que eles se aproximam dos portões, Diak-chun apresenta a passagem de Kim para o julgamento dos sete infernos. E ela fica agradavelmente surpresa ao saber que ele é um modelo, uma pessoa que viveu uma vida justa e teve uma morte honrosa. Ela menciona que ele é o primeiro modelo em 422 anos, e também afirma que um modelo tem a maior chance de passar em todas as sete provas dentro do limite de 49 dias e, se o fizer, poderá reencarnar. Então eles entram pelos portões. A primeira parada deles é o inferno do assassinato. Se Kim matou alguém injustamente, ou fez algo que indiretamente levou à morte de alguém, ele será julgado, considerado culpado e preso aqui para sofrer meio século de tormento. Kim está diante do juiz, o rei Payong Zong, enquanto as suas acusações são lidas em voz alta pelos dois insultuosos promotores do submundo. Mencionam um colega que ele havia deixado para trás num prédio em chamas, ferido e preso, e sugerem que ele teve tempo suficiente para retornar e resgatá-lo. No entanto, em vez disso, ele o deixou lá, e o prédio finalmente desabou e o matou. Os promotores então apresentam a acusação de homicídio culposo, uma sentença que abrange 50 anos no inferno do homicídio. Kang Rin então se apresenta ao tribunal como advogado do submundo de Kim. Ele começa sua defesa repetindo o incidente para o tribunal. Quando Kim tentou ajudar seu amigo, eles foram interrompidos pelos gritos de outros sobreviventes, feridos e também presos dentro do prédio. O colega disse a Kim para ajudar os outros e voltar para buscá-lo. Depois que Kim tirou todas as outras pessoas do prédio em segurança, ele voltou para buscar seu amigo, mas já era tarde demais. O fogo consumiu o prédio e tudo desabou, matando seu amigo. Kang Rin conta ao juiz que depois de deixar seu amigo para ajudar os sobreviventes, Kim salvou a vida de oito pessoas. Oito vidas em troca de uma como um ato nobre, e a punição seria injusta. O rei Bai Yongzong concorda e inocenta Kim da acusação antes de elogiá-lo como um herói. Os guardiões então conduzem Kim ao inferno da indolência, uma bela paisagem paradisíaca. Mas não se deixe enganar pela vista, pois logo além da cachoeira residem todas as almas condenadas. Um grande triturador giratório tortura todos aqueles que se atrevem a buscar refúgio num único pedaço de terra visível. E aqueles que tentam escapar para a água cristalina são recebidos com uma mordida afiada de piranhas ferozes pouco antes da cachoeira descansar a rainha Shagong. Para ela, Kim deveria apresentar todo o trabalho duro que ele suportou ao longo de sua vida para provar que não era preguiçoso e arrogante. Os guardiões então conversaram com a rainha sobre todo o trabalho bom e altruísta que Kim havia realizado durante seu tempo como bombeiro. A rainha está muito impressionada com tudo o que Kim fez para beneficiar a vida de outras pessoas. Ela pergunta o que inspirou tais grandes feitos. E Kim simplesmente diz que fez tudo por dinheiro. Irritada com esta resposta, a rainha diz que como o dinheiro era Deus para ele, ele adorava o Deus errado. Ela então instrui os promotores a descer em Kim além da cachoeira. Conforme Kim se aproxima do limite, Kang Rin e He-Wan entram e tentam ajudar Kim. Kang Rin então implora a rainha para olhar a vida de Kim mais uma vez. Mas desta vez, ele oferece uma perspectiva diferente. Aqui ele mostra à rainha Shagong que a vida de Kim foi muito mais difícil do que apenas seu trabalho como bombeiro. Além de seu trabalho diurno habitual, Kim trabalhava em vários empregos à noite e até procurava trabalho nos finais de semana sem ter um único dia de descanso. Kim empreendeu todo esse trabalho para apoiar sua mãe com doença terminal e seu irmão mais novo, que estava estudando para se tornar juiz da Suprema Corte. Kang Rin encerra sua defesa dizendo que se Kim não trabalhasse para sua família, eles não estariam vivos hoje. A rainha então chega ao seu veredicto final. Ela diz que embora Kim trabalhasse por dinheiro, ele fez isso por um propósito altruísta e por isso ela está fora. A caminho do próximo julgamento, o grupo é emboscado por perigosos monstros de Four Patas da Floresta de Lâminas do Submundo. Quando eles conseguiram escapar da floresta, He-Wan diz a Kim que o ataque do monstro significa que um membro de sua família imediata morreu e se tornou um espírito vingativo. E agora, eles estão vagando pela terra, o que está causando anomalias em seu caminho. No julgamento, Kim está preocupado com a possibilidade de sua mãe ter falecido. Kang Rin diz a eles que a única maneira de acabar com isso é encontrar o corpo do familiar e queimá-lo, o que destruirá o espírito. Então ele segue para o reino dos vivos para encontrar o falecido. Os outros dois guardiões vendam os olhos de Kim enquanto os monstros podem ver o que ele pode e o levam para o próximo julgamento, o inferno do engano. Aqui, Kim será julgado pelo filho do almirante, Ye-Sin, por quaisquer mentiras que ele tenha contado e pelo impacto que tiveram. Os promotores apresentam a acusação de falsificação de 98 cartas falsas, todas escritas por Kim A.O.S., filhos de seus colegas falecidos. Um caso específico é apresentado. O colega morto que Kim não conseguiu resgatar, sua filha de um, recebeu cartas de Kim, que fingiu ser seu pai. Nas cartas, ele tentava encorajá-la e orientá-la. Kim explica que ela era apenas uma garotinha e que ele queria lhe dar algum conforto, mas os promotores perguntam se ele alguma vez levou em consideração o desespero que ela sentiria ao descobrir que as cartas eram falsas. Kim fica sem palavras, o que irrita e leva o almirante a ter sua língua removida. Diog-Chun então defende Kim trazendo ainda mais cartas falsas, estas endereçadas à sua mãe. Nessas cartas, Kim conta à mãe sobre sua família maravilhosa, sua esposa e filho, e sua vida incrível, todas mentiras, pois ele nunca foi casado e nem teve filhos. Diog-Chun afirma que se Kim não tivesse escrito essas cartas para sua mãe enquanto ela estava lutando no hospital, ela poderia não ter encontrado forças para lutar e se recuperar como fez. Os promotores perguntam mais uma vez sobre o desespero que sua mãe poderá sofrer ao descobrir que tudo era mentira. Mas Diog-Chun diz que se ele não tivesse escrito essas cartas, essas pessoas talvez não tivessem crescido tanto e seguido em frente. O almirante vê então como a mãe de Kim ficou feliz ao ler as cartas e como as cartas inspiraram a garotinha Diogun a responder ao pai e agradecê-lo por todas as suas palavras de incentivo antes de prosseguir. O almirante então inocenta Kim de todas as acusações e permite que ele saia na terra. Kang-Ring visita a casa de Kim para encontrar sua mãe que é uma mulher muda e diz a ela que veio pagar seus respeitos a Kim. Quando ela fecha a porta para lhe dar alguma privacidade Kang-Ring confronta o espírito de Kim Su irmão de Hong Kim que estava escondido na fumaça da vela acesa. Ele pergunta onde morreu mas o espírito escapa e uma perseguição épica começa. Depois de não conseguir capturar o espírito Kang-Ring contata Kim e os guardiões no inferno do engano e diz a Kim que sua mãe e seu irmão estão bem enquanto Kim se alegra. Kang-Ring conta a O.S. outros dois guardiões a verdade sobre o irmão de Kim e diz que é melhor para o bem dos julgamentos que Kim não saiba. Kang-Ring retoma sua missão de encontrar e destruir o espírito enquanto o grupo continua a jornada para o próximo julgamento. Ao longo do caminho Kim conta a Jok-Chun sobre uma panela elétrica de arroz que ele deveria presentear sua mãe antes de morrer como agradecimento por todo o delicioso arroz queimado que ela fez para ele e seu irmão quando eram crianças. Também dentro da cozinheira ele deixou uma última carta. Nesta carta ele havia escrito a verdade sobre como havia mentido nas cartas anteriores apenas para deixá-la feliz e orgulhosa e como sentia tanto a falta dela. O grupo então viaja para o inferno da injustiça um lugar onde as almas são punidas por centenas de anos por se recusar a ajudar os necessitados no mundo dos vivos. Como Kim é um modelo ele tem passe livre por este inferno sem julgamento na terra. Kang-Ring vai para a base militar onde o irmão de Kim Su Hong estava estacionado. Ele descobre que Su Hong foi rotulado de desertor e os militares estão procurando por ele. Mas é bastante estranho que ele tenha desertado visto que faltavam apenas alguns dias para ser dispensado sob o pretexto de ser um comandante que está investigando a deserção de Su Hong. Ele questiona o tenente Park que colocou Su Hong em serviço e pode facilmente perceber que ele está escondendo algo. Ele então encontra o sargento Dong-Yun que estava sozinho de serviço com Su Hong na noite em que ele desapareceu e ele voltou no tempo para descobrir que Su Hong era o único amigo que Dong tinha no exército enquanto todos os outros iriam implicar com ele por sua natureza lenta quieta e tímida. Su Hong encorajaria Dong-Yun cantando com ele uma música específica que ele escreveu sobre estar no exército para ajudá-lo nos momentos difíceis. Kang Rim então viaja de volta para a noite em que Su Hong desapareceu. Com medo então ele estava brincando com a segurança de seu rifle. Ele estava com medo que Su Hong em breve estaria de folga e não estaria lá para deter seus valentões. Su Hong diz a ele que iria ver como ele estava mesmo após sua alta e aquele Tenente Park cuidaria dele também. Logo após eles se abraçarem Su Hong diz a Dong-Yun para segurar seu rifle corretamente e ao tentar fazer isso ele dispara um tiro no abdômen de Su Hong. Su Hong diz a Dong-Yun para transmitir o rádio ao Tenente Park e apenas a ele. Quando o Tenente Park chega correndo ele decide não denunciar e em vez disso convence Wade Dong-Yun a ajudá-lo a esconder o corpo ao mesmo tempo dizendo que é o que Su Hong gostaria. Kang-Yun percebe que Su Hong não estava morto naquela noite. Em vez disso os dois o mataram enterrando-o vivo para encobrir o incidente. Depois de encontrar o corpo Kang-Yun decide não destruí-lo mas sim salvar a alma de Su Hong ajudando-o a se livrar de sua vingança no submundo. A carruagem lembra Kim de quando seu irmão mais novo queria andar de teleférico. Diop-Chun diz a ele que o inveja pois os guardiões que também já foram mortais na Terra são apagados das memórias de suas vidas passadas. Uma discussão entre ela e Hai-Yun o leva a revelar a Kim que seu irmão está morto e que ele é o espírito vingativo. Kang-Yun segue Dong-Yun bêbado até um clube onde ele vê o espírito tentando matá-lo. Outra perseguição épica acontece com Kang-Ring finalmente capturando a alma de Su-Hong. Ele implora a Su-Hong que desista e vá com ele para ajudar seu irmão no julgamento. Mas para sua surpresa Su-Hong não vê seu irmão há 15 anos. Desde que fugiu da família e o odeia Su-Hong então foge. Dong-Yun então chega na casa da mãe de Kim e joga algo dentro antes de fugir. A mãe de Kim descobre que é um mapa que leva ao corpo de Su-Hong e Su-Hong também vê o mapa. Dong-Yun então tenta fazer o impensável consigo mesmo enquanto Kang-Ring o observa. Su-Hong então aparece atrás de Kang-Ring e implora para ele salvar a vida de Dong-Yun e em troca ele fará tudo o que pedir. Kang-Ring concorda relutantemente embora afirme severamente que se intrometer no mundo dos vivos resultará em consequências ao longo do caminho o julgamento de Kim. Usando Kang-Ring como voz Su-Hong primeiro canta a música que escreveu para provar que é ele já que Dong-Yun só consegue ver Kang-Ring então ele diz que o perdoou e que ele deveria seguir em frente. Ao longo do caminho Kim e os dois guardiões vão para o quinto julgamento o inferno da traição onde as almas são punidas por traições egoístas ao serem presas dentro de um espelho e destruírem a rainha Song ele deixa Kim passar sem julgamento pois ele é um modelo da justiça para chegar ao próximo julgamento o grupo deve descer por um buraco no vácuo que leva ao inferno da violência aqui a intromissão de Kang-Ring no mundo dos vivos entra em vigor e o grupo cai centenas de quilômetros em direção ao seu destino ou assim eles pensaram assim que Kang-Ring termina Kim e os outros dois guardiões param e são apresentados na frente do rei Jingwang no inferno da violência aqui a acusação de Kim é por espancar seu irmão mais novo que sofria de desnutrição sem motivo aparente foi depois desse incidente que ele fugiu de casa e nunca se desculpou pelo que fez e seu irmão nunca o perdoou os guardiões tentam fazer a sua defesa mas o rei diz que nenhuma defesa pode ser feita há uma vítima clara e Kim nunca foi perdoada ele rapidamente corre para seu veredicto enquanto os dois guardiões tentam conseguir a ajuda de Kang-Ring Kang-Ring diz a Jok-Chun para solicitar um julgamento combinado mas Heiwon está extremamente relutante em concordar com isso Jok então solicita um julgamento combinado que é concedido um julgamento combinado significa que as acusações serão apresentadas no tribunal seguinte juntamente com as acusações desse julgamento específico se o réu for considerado culpado de todas as acusações no próximo tribunal então haverá punições adicionais para o réu e seus tutores serão destituídos de suas funções e de todos os benefícios de ser um tutor o grupo então segue para o próximo julgamento o inferno da impiedade filial onde as almas são julgadas pelo quanto respeitaram seus pais antes de chegarem ao tribunal quem confessa aos dois tutores que não era um bom filho a mãe dele estava morrendo de doença terminal e eles não tinham mais ninguém seu irmão e ele passavam fome todos os dias e era apenas uma questão de tempo até que todos sofressem um destino terrível então naquela noite a 15 anos quando fugiu de casa ele tentou acabar com o sofrimento deles ele tentou matar sua mãe enquanto ela dormia mas seu irmão acordou e tentou impedi-lo então ele bateu nele e fugiu por culpa ele tinha passado por isso ele iria esmagar todos os comprimidos para dormir e colocá-los na comida do dia seguinte e seu irmão e ele também morreriam ele nunca mais viu sua mãe ou irmão desde então e apenas enviou cartas para ela Hewan está chateado depois que Kang Rin ajuda Su Hong a restaurar sua alma Su Hong vê sua mãe entrar na base e confrontá-los sobre seu filho como ela é muda ela tem uma mensagem implorando para que a ajudem a encontrar seu filho sobre seu peito o tenente Park tenta impedi-la e a empurra o que irrita Su Hong eventualmente ela mostra ao tenente Park o mapa o que o enfurece ainda mais e ele a empurra no chão depois de tirá-lo dela ela é então carregada para uma ambulância em uma maca testemunhando isso Su Hong libera seu espírito vingativo mais uma vez e evoca um enorme tornado em perseguição ao tenente Park isso afeta o Netherrealm mais uma vez e os demônios da areia começam a atacar Kim e os dois guardiões depois de não conseguir libertar o tenente Park de Su Hong Kang Ren pede a Hewan para ajudá-lo à medida que uma batalha feroz se inicia entre ambas as partes Kim está sendo lentamente engolido pelo chão assim que Kang Ren e Hewan estacionam em segurança Su Hong testemunha seu irmão sendo engolido pela areia e decide encerrar sua busca por vingança e restaurar sua alma assim que o fizer o tribunal do julgamento final surge perante Kim rei Omra o senhor do submundo lê a acusação de Kim ele afirma que Kim tentou matar sua mãe a 15 anos e por isso será condenado Jok Chun implora ao rei mencionando que a mãe de Kim estava dormindo durante o incidente e não sabia disso então como ele pode ser punido por um pecado contra sua mãe que ele nem cometeu e ela nem sabe o rei Omura a corrige revelando no espelho do karma que a mãe de Kim de fato sabia o tempo todo ela só fingiu estar dormindo quando Kim estava prestes a matá-la ela chorou porque isso partiu seu coração mas ela sabia que isso permitiria a seus filhos uma vida melhor então ela estava disposta a se sacrificar por eles ao descobrir que sua mãe sabia de todo esse tempo Kim cai de joelhos e começa a chorar implorando a Omura para puni-lo como ele merece os promotores então leram todas as acusações ao fazerem isso um terremoto os interrompe e no espelho do karma vemos Su Hong entrar no sonho de sua mãe enquanto ela está inconsciente na ambulância ele diz à mãe que se tornou juiz da Suprema Corte na vida após a morte ele então lembra sua mãe sobre o dia em que Kim tentou acabar com sua família ele diz a ela que embora Kim tenha tentado matá-los ele não conseguiu e fugiu mas ele não os abandonou em vez disso ele ficou longe deles por culpa e trabalhou como um escravo durante toda a vida para sustentá-los se ele não tivesse feito isso eles estariam mortos de qualquer maneira Su Hong então entrega seu irmão e abraça sua mãe e pela primeira vez ele a ouve falar ela chama o nome dele e tenta confortá-lo ela diz a ele que tudo foi culpa dela nada disso teria acontecido se ela fosse uma mãe melhor ao ouvir isso o rei Omura decide que não há acusações um pecado perdoado no mundo dos vivos não pode ser punido no submundo e então ele instrui que ao chegar pelos portões celestiais Kim reencarne imediatamente Kim agradece a Jack Chun antes de partir para o mundo dos vivos Kang Rin faz uma última coisa antes de partir ele entrega a panela elétrica de arroz para a mãe de Kim no hospital em casa ela abre e encontra a carta dele ela lê e sorri esse é o fim obrigado Música 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 Música